Aqui é um Shiller 22.000 km da Donaldson, uma excelente máquina, de 9,6 graus, pressão de alta mais ou menos 150 psi, pressão de baixa em 9,6 graus, está por volta de 40 psi. Quando chega em 5 graus, ele tem que dar aproximadamente 30 psi, está certinho, pronta para trabalhar. Giração da máquina, tudo certinho. Aqui é o nosso banco de resistência, aqui a gente simula a carga para a máquina. Então aqui é o nosso banco de resistência, então são 3 resistências, a primeira 24.9 ampere, a segunda 11.6 e a terceira 11 ampere. Então, se eu ligar as 3, no caso, teria que ser uma máquina de 30.000 km para dar conta dessas 3 resistências. Como essa máquina é 22.000 km, então tem que ser essas duas resistências, que dá 35 ampere, vai dar 22.000 km que vai conseguir tocar essas duas resistências ligadas. E essa única aqui, seria uma máquina de 15.000 km local. Aqui mostra a temperatura da água, né? Então, a água que está passando aqui nesses tubos, que vem do chiller, ele mostra a temperatura atual, né? Se subir muito a temperatura, a gente desliga a máquina, ele desliga as resistências para não queimar, né? Então, aqui a gente faz o teste do chiller, para ver se ele está rendendo certinho. Então, ele vem aqui debaixo do chiller, entra aqui nesse tubo, vai descendo, então cada curva aqui tem uma resistência. Sobe aqui, vira, entra por trás, dá a volta novamente e sai aqui e retorna para a máquina. Então, aqui a gente simula a carga térmica do chiller, como se estivesse trabalhando na empresa que esse chiller vai ser vendido. Então, quando a gente diz que a bomba de calor, ou chiller refrigerado com compressor, ele é mais eficiente do que resistência elétrica, ó. Aqui está a prova, ó. 21.8 ampere. Ele está dando conta de 35 ampere, que é a soma das duas amperagens do nosso banco de resistência. Ó, 13.3. Então, aqui está ligado. 11.6 mais 24.9 ampere.